Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo, e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Carneiro hidráulico leva água com facilidade e baixo custo. No sul do estado, agricultores familiares têm na piscicultura uma importante alternativa de renda. Dia de Campo, promovido pela Embrapa, apresenta variedades da soja e a melhor forma de fazer o manejo do solo. E no quadro Emater Responde, como cultivar hibiscos? Na série Turismo Rural, um passeio por São Paulo das Missões e São Pedro do Butiá. Uvas do Brasil, um trabalho desenvolvido pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Uva e Vinho. E aprenda a fazer o cereal matinal e o tabule de soja. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Mais água, mais facilidade e menos custos. Essa oportunidade pode ser resumida em uma tecnologia simples e eficaz. O carneiro hidráulico permite que a água encanada chegue até pontos que historicamente sofriam com a sua falta. Construído com o apoio de técnicos da Emater, o sistema está se disseminando em municípios do Noroeste Gaúcho, como mostra a reportagem em Senador Salgado Filho. O carneiro hidráulico é um equipamento onde a água entra, aqui através de uma válvula de sucção invertida de poço. Quando ela bate, essa água, a tendência dela é subir, ela não tem outro local para subir, porque ela encontra a outra água que está vindo aqui. Quando ela sobe, uma válvula vertical fecha. E se a válvula vertical fechou com o ar que tem aqui dentro dessa câmara, ela não tem outro local para não ir, a não ser sair para a propriedade, que seria, no caso, essa mangueira que leva, então, a água até a propriedade do produtor. Isso aqui nós temos uma distância em torno de 30 metros da fonte, nós precisamos de uma diferença em nível em torno de 3 metros, e ela impulsiona 10, 15 metros de altura, então, essa água, que pode ser consumida pela propriedade, pelos produtores ou pelos animais. O carneiro hidráulico atua a partir da força da gravidade, sendo que a água é levada por um cano, sofrendo uma brusca interrupção com capacidade de levar a água em torno de 6 a 8 metros de altura para cada metro de desnível. A pressão gerada é suficiente para bombear a água de um nível mais baixo para um nível mais alto, levando-a para o reservatório destinado à manutenção familiar ou dos animais. Nós estamos aqui, então, na propriedade do Edson, da Verônica, onde nós temos também um carneiro hidráulico em funcionamento. Essa ideia surgiu, então, do pessoal do EPAG Santa Catarina e está sendo difundido em todas as regiões do Brasil. Este carneiro, então, a água está provindo de uma fonte protegida, é uma água potável. Quando a água vem através desse cano, ela impulsiona essa válvula que contém uma mola aqui dentro, e quando a mola aciona para baixo, ele dá o chamado golpe de arete. O que é o golpe de arete? Faz com que a água sobe nesse cano e aqui tem uma válvula que fecha. Quando a válvula fecha, essa água sobe, pressiona com essa câmara, que aqui dentro nós temos ar e água dentro, ela pressiona e faz com que essa água vá para um local mais alto. O que era antes de vocês instalarem o carneiro hidráulico? Como é que chegava a água até aqui? Na verdade, a água não vinha até aqui. As vacas se deslocavam até no bebedor, que é mais para baixo, para tomar água. E com o carneiro hidráulico, elas tomam no piquete. Qual que era o deslocamento, qualquer distância, mais ou menos, até lá? Torna uns 500 metros para ter água nos piquetes, para elas não precisarem se deslocar, né? E a facilidade que elas popam energia. Os Zimmermann também percebem benefícios por aproveitar de forma eficiente e sustentável a água disponível na propriedade, inclusive na diminuição do valor da conta d'água que vem da rede. Aqui, a água para os animais bombeada pelo carneiro hidráulico é proveniente do açude. É, de um cano. Ele vai no... Quantos metros são daqui até lá embaixo? Deve de dar de caimento? Deve de dar uns 3 metros por aí de caimento, né? Como é que era antes? Como funcionava antes de ter o carneiro? A gente gastava água da rua, né? Que vinha da... Por certeza, não. Vocês usavam ela para quê? Para os animais. E agora, essa água do carneiro, ela está sendo mandada para onde? Só para os animais. Ela vai para uma caixa d'água, né? É um reservatório e de lá ela vem também por gravidade para os animais, né? Para um reservatório, de lá a gente pega e dá para as galinhas, coloca nos potes, né? E esse reservatório, ele fica a que distância do carneiro? Deve de dar 100 metros por aí. Essa água, ela não é só utilizada para os animais, ela está sendo utilizada também para a horta, né? Para a horta também, para o gotejamento, né? A energia utilizada pelas propriedades tem se tornado, a cada dia que passa, a cada ano que passa, um item importante no custo das atividades, né? A EMATER tem como uma de suas diretrizes, as suas premissas, estimular o uso de energias alternativas, energias simples, que possam ser produzidas na propriedade. Estamos vendo, no caso, né? Um carneiro hidráulico, que é a utilização da energia hidráulica, a força da água, né? É, trazida para facilitar a vida na propriedade e também para diminuir os custos de produção. Este equipamento, ele funciona o ano inteiro, pequeno custo de manutenção, mas ele não precisa de motores, então não gasta energia elétrica e fica à disposição do produtor, da propriedade, o ano todo trabalhando de graça. Ficou interessado em instalar um equipamento também em sua propriedade? As peças são fáceis de encontrar e você pode contar com o apoio da assistência técnica do escritório municipal do EMATER mais próximo. As peças básicas dele são uma válvula de sucção, uma válvula vertical e demais peças de conexões de plástico. Nós temos na região agropecuária que fornece esse equipamento pronto, montado. Esse aqui é um equipamento de uma polegada, nós temos também, pode ter a opção de conseguir ele, inclusive, com três quartos de polegada, que então, quando a água é um pouco mais fraca. Um carneiro hidráulico que vale a pena. Ah, vale a pena, sim. Não se preocupa mais com água, né? Tem, né? Facilitou o trabalho também? Sim. Deu em média de, só o carneiro, deu em média de 200 reais por aí. Aí mais a manga, deu uns 300 reais para eu botar ela até dentro da caixa. E não tem custo nenhum, mas agora, né, ela bate de graça, né? É, a água toca água, né? Ingrediente principal de diferentes culinárias, o peixe é uma das proteínas que mais se consome no mundo. Para o Estado, a sua produção representa uma importante atividade econômica. Na agricultura familiar gaúcha, já são mais de 48 mil piscicultores. Além de ser um complemento alimentar para as próprias famílias, a produção também é uma importante alternativa de renda. Iscas de carpa, bolinhos de peixe, receitas que agradam o paladar. Para que esses pratos cheguem à mesa, um longo e importante trabalho é desenvolvido. A preparação do bolinho tudo tem a ver com a qualidade do peixe, né? Aí a gente pega o peixe, a gente vai cozinhar e procurar tirar bem os espinhos e desfeia, né? Daí a gente pega, usa temperos variados, orégano, cebola, tudo triturado. E tem que cuidar. Não pode estar muito descongelado e congelado, porque na hora de fritar, o óleo não pode estar muito quente. Porque aí vai fritar por fora e vai ficar congelado por dentro. E a dona Geni garante. E é muito gostoso. Mas até o peixe chegar à cozinha como ingrediente desses pratos, o trabalho e o cuidado dos piscicultores são essenciais no processo. As etapas e os processos são desde o alevino, né? A gente coloca esse peixe no tanque, a gente fornece ração para ele até ele alcançar 20 a 25 centímetros. Dali a gente transfere ele para um tanque maior, que seria a parte de engorda. Aí o peixe vai aí a 2, 3 quilos, que é o ideal para consumo, né? Porque a carne fica mais saborosa. E assim por diante. Se a gente quiser um peixe maior, a gente é só ir tratando ele mais tempo, né? E numa água de boa qualidade, para manter o sabor dessa carne, né? O manejo também tem que ser observado na hora de fazer a despesca. Os desafios são vários ainda, né? Assim, a questão... O desafio hoje seria, no caso da carpa, tentar fazer o pessoal consumir mais esse tipo de carne, esse tipo de peixe, porque é um peixe bom. E é um peixe que a agricultura familiar, ela pode perfeitamente produzir com facilidade. Basta tu ter um pequeno tanque ali, um pequeno açude, e colocar o alevino ali, dar uma raçãozinha para ele. E a EMATER é uma aliada no desenvolvimento desta cultura no Estado. A EMATER hoje, no ano inteiro, em torno de 300 escritórios nossos, estão envolvidos com um projeto de piscicultura, né? Esses produtores produzem em torno de 2.200, 2.300 quilos por hectare. E a nossa produtividade do Rio Grande do Sul está em torno de 850 quilos por hectare. Mas são 6.500 produtores, aproximadamente, de acordo com os nossos registros, que estão trabalhando, que a EMATER está assistindo, né? Com diversas orientações, né? Orientações na construção dos viveiros, orientações na adubação, na calagem dos viveiros, né? Na introdução de alevinos, que é uma prática muito importante, né? O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 39,10, com redução de 0,76%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 155,59, com aumento de 0,38%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 22,08, com elevação de 0,45%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 58,35, com aumento de 2,12%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 21,75, com queda de 1,49%. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 28,40, com elevação de 1,07%. Depois do intervalo, o dia de campo promovido pela Embrapa apresenta variedades da soja e a melhor forma de fazer o manejo do solo. No quadro, o Emater responde como cultivar hibiscos. A gente já volta!